R$1.000,00 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 Todo mundo é... Eu tenho o YouTube Espaço? Eu tenho o YouTube Espaço. Eu tenho o YouTube Espaço. Eu tenho o YouTube Espaço. E por que vocês... A gente corta umas no treino. Tem que chamar alunos. Eu tenho meu corpo certo. Eu não treino, eu nem vou treinar. Mas eu falo que é pra vocês. Se você gastar dinheiro, vai ser forte. É só se você gastar muito que você vai ficar. Vocês podem pagar a tanta... É a primeira coisa que você corte. É, a gente vai fazer a comida. Tem um bom moleque para a gente. A gente vai fazer o que é isso. É. É, é. É, é. É, é, é. Pode passar. Pode passar, não nem? É, é? Euantu, algum tempo até amanhã assim? Bem, já que eu bom esse serviço. Obrigada, desculpa aí. Beleza o catapão, desculpa aí. Fxton Irapens, quem me dá para notar? César da vida, senhor. Um tom, Knock, tap,MI. livro de setembro, Ah, eu acho que tá bom. Amanhã já também não é um lugar, vai no carro. Deu uma colagem, mas é ótimo. Mas que frequência é que você tem que passar isso, quando você quiser? Você não vai mais dar um componente? Ah, não vou, cara. Eu joguei muito forte, mas... Paga o dinheiro, eu pago. Paga o dinheiro do seu, eu pago. Ah! Viciadinho, eu pago tudo. Aí o empresário... Oi! Vamos lá, pago. Vem de quando eu nasci. Amor de Deus, cara. Não, mas é difícil fazer o seu outro. Vai passar um novo que é aqui, viu? Vai passar um novo que é aqui. Depois que eu te amo? A gente tem que pegar. De quando vai. E aí... Como que é? A gente tem que pegar. E aí... A gente tem que pegar. Tão e eu vou bater em diálogo e todo. Vai ter culpo. Não vai dar nada. Tá, não, faz o tempo, você tá ligado. A gente tem que pegar uma coisa. A gente tem que pegar uma coisa. O bom é fazer chute-chute. Olha! Amei tudo, né? Entendi. Entendi, velho. Vai frasar. Esse na semana vai virar... E aí? Eu acho que o bastão nem sim. Eu coloco isso. Eu coloco isso. Eu coloco isso. Nossa, eu adoro que nem farei isso. Nossa, eu adoro que nem farei isso. Nossa, tá chato, né? Não, né? É, a gente é minha adora. Não, tá chato. Não, tá chato. Não, não. Não, não. Não, não. Mas agora eu tenho que descansar a boca. Então, pegando. Sai primeiro.